A Palavra de Deus para hoje Como lemos no trecho do Evangelho de hoje, depois que os mensageiros de João Batista, enviados a Jesus para perguntarem se ele era o Messias, voltaram a ele, Jesus começou a falar sobre João Batista às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém mais que um profeta. É de João que está escrito, Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. E vos digo, Entre os nascidos de mulher, ninguém é mais do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e reconheceram o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitando o batismo de João Batista tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Sim, os simples e os pequeninos reconheceram a justiça de Deus. Sim, os simples e os pequeninos reconheceram o enviado de Deus. De que lado nós estamos? Dos simples e pequeninos? Ou dos intelectoides e entendidos? Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.